Se emitiram um total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprovación del dictamen. Centenas de manifestantes invadiram nesta terça-feira a sede do Senado mexicano, forçando a suspensão da sessão que discutia uma reforma polêmica promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. O projeto propõe a eleição popular de juízes. Depois de permanecerem por várias horas nos arredores do prédio legislativo em protesto ao projeto, os manifestantes romperam as barreiras de segurança e entraram na sala onde acontecia a discussão. Havia pouca presença policial e os críticos da iniciativa conseguiram entrar na sala sem muitos obstáculos. Entre eles estavam funcionários da justiça em greve e universitários. O presidente do Senado ordenou a retomada da sessão na antiga sede da Câmara na Cidade do México.